Entendendo ao pedido da Letícia Hulk vs Superman O Superman é o criptoneano que teve seu planeta natal destruído E ele foi enviado para a Terra, ele tem como poderes e habilidades Super força, super resistência Ele também tem super velocidade Ele tem a visão de calor Sobre congelante Ele também tem super audição E ele é muito forte, cara Ele tem vários feitos Ele consegue, tipo assim, ele já conseguiu lutar contra o Darkseid Mas ele não tá muito pra poder de enviidade Hulk é o Bruce Banner Que acabou tendo, por uma experiência da radioatividade de gama Toda vez que ele ficasse muito bravo, ele iria virar Hulk Ele tem uma força ilimitada Ele é considerado o mortal mais forte do universo Quanto mais bravo ele fica, mais forte ele fica Tem super força, super resistência Ele tem um tapão sonico, ele consegue fazer o chão tremer Jogar pedra Ele também Ele é super veloce Ele é super veloz o Hulk Super resistente Ele é muita coisa o Hulk Então, analisado muitas coisas aqui Porque o Hulk é muita coisa, cara Então, vencedor... Ah, o Superman também voa aqui Você tem? Eu acho que não Ó Agora Hoje Depois de analisar tudo isso Quem venceu foi o Superman Discordaram? Concordaram? Podem achar porque o Hulk venceria Eu acho que o Superman poderia derrotar o Hulk Usando visão de calor Congelando ele Pela super força Não mais que o Hulk É só fúria, né? Então foi isso Valeu, falou e tchau